Oi amor, tava vendo te ver aqui ó Capotei o carro aqui, quebrou, acabou, acabou com tudo aqui ó Aí ó, acabou Aquele reman, isso aí foi chamado, foi carreira Olha o parabéns que você fez aqui Uma vez que ele ainda entrou, ainda entrou com os pneus não estão ainda Ele foi embora, tá bem lindo Paruzido aí doido, o que eu estou fazendo com a sandália rapaz Rapaz, aqui é bem confortável, uma massa assim Bora lindo Tchau Tchau Tchau